8h41 e agora mudando de assunto, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para a morte precoce e incapacidade em todo o mundo. Hoje há em todo o planeta aproximadamente mais de 1 bilhão de fumantes. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Votoporanga, promove a iniciativa Como Parar de Fumar em Poucos Dias, com um único objetivo que é ajudar as pessoas a abandonarem definitivamente o uso do tabaco, promovendo cursos em suas igrejas. Aqui em Votoporanga, esse curso vai ser oferecido do dia 17 até o dia 21, lá no Colégio Adventista. E quem está aqui para falar com a gente nessa segunda entrevista do Jornal da Manhã de hoje é a nossa convidada, a cirurgiã dentista Cristiane Rigazzo. Primeiramente, obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, bom dia. Bem, para começarmos o nosso bate-papo, o que as pessoas interessadas vão aprender e ter acesso nesse curso? É, o curso é bem dinâmico, bem interativo, vão ter palestras, testes de pressão, vai ser ensinado como respirar, porque infelizmente ainda respiramos errado, então isso também ajuda bastante. Vai aprender como superar a dependência física do tabaco, mudar o estilo de vida, perder o medo de engordar, que a pessoa fala, vou parar de fumar, vou engordar. Então vai aprender sobre isso também. Perder a dependência psicológica, né, que é um fator muito importante, né. E perder, aprender a viver longe do cigarro, né, porque essa pendência física também, né. E, desculpa, prevenir a recaída, né, que é um fato, um fator bem importante. Então, assim, é um curso, não é onde uma pessoa fala e 50 ficam assistindo ou ouvindo. É um curso dinâmico, interativo, todos vão participar, vão ter exercícios a serem feitos. Então, assim, é realmente um curso de muito sucesso. E é um curso aberto, é gratuito, né, e aberto para quem tiver interesse? Isso, é um curso totalmente gratuito, aberto a toda a população, né. Basta fazer inscrição pelo telefone e estar presente no horário lá no Colégio Adventista na Rua Mato Grosso. Bem, e o tabagino, a gente sabe, né, que ele vai muito além, né, da saúde bucal, não é isso? Sim. O cigarro, ele tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, né, nocivas, entre eles a nicotina. E ele causa câncer de esôfago, de intestino, vários tipos de doença. Na verdade, a OMS classifica mais de 50 doenças causadas pelo uso do cigarro. Certo, e o curso realmente funciona? Existem pessoas que não voltam mesmo a fumar? Realmente funciona, né, porque além de todo esse ensinamento físico, biológico, científico, existe também a parte divina na situação, né. Onde a pessoa tem um contato maior com Deus e ele promove essa força para que a pessoa realmente consiga vencer esse vício. E esse curso, ele vai ser ministrado no próprio colégio? Isso. E em qual horário? É, vai ser das 19h30, mais ou menos, 1h15 de curso. Então, nós calculamos até as 20h45. Tá, e quantas pessoas são esperadas? É necessário fazer a inscrição para participar antes? Ó, o ideal é que faça a inscrição, né, até para a gente poder organizar o número de salas. As salas, elas comportam mais ou menos de 40 a 50 pessoas sentadas, né. Então, nós acreditamos que como no mundo existem bilhões de fumantes, qualquer percentual que a gente consiga captar e transformar essa vida vai ser muito importante. Mas a nossa expectativa é bem alta. Bem, falando um pouquinho mais dentro da sua profissão, que é cirurgião dentista, o que o cigarro pode prejudicar, afetar aí, por exemplo, os dentes, a nossa gingiva, enfim, a nossa boca de forma geral? É, o cigarro, essas 4.700 substâncias, né, eles fazem alteração celular, né. Então, assim, mexe no periodonto, que é o tecido que fica ao redor do dente, causando danos, mobilidade e perda da estrutura dental. E até câncer bucal também, né. Câncer de boca, sim. Existe muito autoexame, né, mas assim, o ideal é que vá realmente a um dentista, notando alguma célula diferenciada, alguma lesão branca, qualquer mudança na cavidade bucal, é importante estar procurando um postinho, um dentista, pra fazer essa avaliação. E há um acompanhamento de vocês, após o curso, com esses participantes? Sim. Aí, no final do curso, a gente pega o contato, né, a gente não deixa isolado essas pessoas. A gente faz reuniões esporádicas, né, auxiliando pra que mantenha perseverante o abandono ao cigarro, né. Tá certo. Pra encerrarmos, vamos só reforçar, por gentileza, os dias, local e horário e um telefone de contato pra inscrição. Então, eu convido aqui, né, representando o Departamento de Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, através do pastor Marcelo Dadamo, né, convido a toda a população de Votoporanga, fumantes, né, que tenham desejo de parar de fumar, e mesmo aqueles que não tenham vontade, mas compareçam, façam inscrição, né, porque quem sabe nasce uma sementinha e você que mesmo não queira parar, consiga parar, né. Então, assim, o curso vai ser na Rua Mato Grosso, no Colégio Adventista, que fica ao lado da Associação Comercial, né, todo mundo conhece. E o curso vai ser de segunda a sexta, a partir das 19h30. Então, assim, eu clamo, conclamo a toda a população, é totalmente gratuito. Nós estamos preparando, assim, existem várias coisas interessantes, importantes, né. Um curso, como eu disse, bem dinâmico. Então, assim, nós esperamos mesmo que a população compre essa ideia e que participe. Tem algum telefone para informações? Ó, o telefone para inscrição e para outras informações é o do Colégio, que é o 3421 4049. Então, lembrando, o curso, semana que vem, do dia 17 ao dia 21. Isso. Tá ok. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Manhã. Parabéns por essa iniciativa e a gente espera que as pessoas consigam largar esse vício. É, com certeza. E a gratidão é toda minha. Obrigada. Obrigado.